Fala comunidade do áudio, tudo bem com vocês? Olha a mais nova novidade da Som de Voz Mesa amplificada de 16 canais Vou mostrar pra vocês aqui algumas características dela Música Essa mesa, ela conta com os canais de entrada MIC e linha individual Muito bacana, hein? Tem aqui, ó, botão ganho individual em todos os canais E lembrando que ela é 16 canais de entrada mono Isso é muito bacana, hein? Conta com equalizador de 3 bandas Agudo, médio e grave Ela tem um envio de efeito individual em cada um dos canais de entrada Então você dosa o quanto você quer enviar de efeito Em cada um canal de entrada Sem que afete o outro canal Tem também aqui, ó, o Kinobe para envio de panorama Caso você queira utilizar dois canais fazendo um canal estéreo Tem aqui o Fader para enviar o sinal para saídas principais Ela conta com equalizador gráfico de 5 bandas na saída Onde você pode equalizar os seus agudos, médios e graves Deixando assim o som muito mais plano e nítido Conta com conexão USB para você reproduzir os seus áudios Ela também tem a função Bluetooth Isso é muito bacana E a sua máquina de efeito vem com recursos muito top Onde você consegue determinar o tempo do seu delay O tamanho do reverb Ela conta também com uma saída auxiliar E o mais bacana É uma mesma amplificada que tem 500 watts reais de potência Sendo 250 watts para a saída L E 250 watts para a saída R Tem também aqui uma saída de fone de ouvido Onde você pode conectar seu fone E monitorar tudo o que está acontecendo aí Vou mostrar aqui para vocês a parte traseira da mesa Na parte traseira nós temos a conexão de AC Essa mesa é bivolt Mas ela é bivolt chaveada Então você precisa direcionar aqui na chave seletora Qual a tensão que você irá utilizar Ela tem aqui as conexões de saída Uma conexão P10 E uma conexão Spicon E o mais bacana é que ela trabalha em 4 ohms É isso galera Ficamos por aqui Esse foi mais um lançamento da Som de Voz E não se esqueça de se inscrever no nosso canal Curtam, compartilhem Ative o sininho para receber notificações E até o próximo vídeo